Olá amados, olá amadas, tudo bem? O meu nome, para quem não me conhece, é Pinto E eu vou fazer hoje mais uma tiragem de cartas de ciganas Vamos lá Hoje a tiragem vai ser um pouco diferente O que me impede espiritualmente de vencer? Antes eu vou ter uns recadinhos A respeito das mulheres, principalmente as senhoras Que são para as mulheres, que elas são guerreiras Que não são para elas ficarem nas camas Principalmente as senhoras por causa de homens, tudo Muitas senhoras eu vejo, eu sinto Que elas estão na cama, estão depressivas, debilitadas Ou tristes, depressivas ou tristes Debilitadas por causa de um homem Não, nenhum homem deve fazer senti-las Ela se sentir como se fosse um mal, ruim Vocês tem valor, sim, tem amor próprio, tem tudo Eu gostaria que vocês escolhessem, então O montinho número 1, que é pedra água marinha O montinho número 2, que é pedra pirita E o montinho número 3, que é o cristal de rocha O quartzo, o melhor quartzo branco Pense com calma, escolha com calma, com tranquilidade É aconselhável fazer uma respiração Até para não ter ansiedade, para não interferir na escolha É aconselhável também pausar o vídeo Quem estiver com dúvida Faça uma escolha tranquila E também silencie Procure desligar a TV Ou abaixar o volume do televisor É bom até, às vezes, dar pause no volume Para fazer uma boa escolha Tem gente que escolhe para cada montinho uma pessoa Às vezes é vardo Só que nesse caso é para a gente hoje O que impede espiritualmente de vencer na vida Eu vou dar prosseguimento no vídeo Continuar com o vídeo Quem escolheu para o montinho número 1 Que é a pedra de água marinha Vamos lá então Montinho de número 1 O que me impede de vencer espiritualmente Para o público, eu quero saber Mão de Deus, Jesus, Espírito Ciganço Opa Já caiu uma carta aqui Vamos então Abri-la Quem me impede espiritualmente de vencer Para o povo, para o público Olha só Opo Que é o povo Eu vou responder Porque a gente sabe E aí Tem gente Certo Hum Tinto Cara Se precisar eu abro mais cartas Só ajeitar aqui Que agora que eu vi que não estão aparecendo No vídeo Só confirmar aqui Centralizar Procurar o máximo centralizado possível Bom O que impede espiritualmente Às vezes as pessoas de crescer Aqui eu vejo um homem Tanto pode ser você Você se auto-sabota Como pode ser a influência de um homem De uma outra pessoa Às vezes por opiniões, por fofocas Por alguma influência Às vezes tu acha a forma de ver a vida Sua de outras pessoas Ou de seu homem Pode ser a mulher, adapta-se à sua situação Que atrapalha o seu modo de ver a vida Você acha que é mais fácil Ou é diferente a vida Ou de alguma forma E isso causa Um empecilho, um obstáculo Tudo Às vezes se for no casal Pode ser também assim A falta de carinho A falta de amor A falta de ser mais companheiro Trocar, dividir problemas Dividir ideias Compartilhar Tudo com a pessoa Com relação Por exemplo A sua vida Ou até a vida afetiva Pode ser A pessoa Ela sair Se comunicar mais Pode ser algum obstáculo Que ela mesmo causa Pode ser também Algum empecilho A forma de ver As coisas que a pessoa Coloca A falta de caridade Também Ela pode abrir A falta de caridade Também tranca um pouco Se tu fizer a caridade Também abre portas Também Para a pessoa Tudo Às vezes a pessoa Ela é muito Ela tem pessoas Muito agressivas Junto com ela E isso impede Também Ela é uma pessoa Muito impulsiva Pessoas Às vezes Até num relacionamento Que o marido Companheiro Não colabora Com essa pessoa E atrapalha Também um pouco O relacionamento Então como fazer isso Lidar Sendo mais afetivo Afetiva Fazendo orações Tudo A pessoa Lidando mais Com isso Justamente É reforçado Com a carta Das estrelas A carta das estrelas Pede isso Fazer a meditação Fazer A oração Ter pensamentos Posíveis Trabalhar com a espiritualidade Para quem ainda não trabalha Não é Não trabalha Como médium Como pastor Como Outra função Atividade Até pode ser Trabalhar na Na casa Na recepção E daí a pessoa Pode já estar Colaborando Ajudando A gente pensa Às vezes que não Mas sim O que atrapalha Também assim Seriam assim Esses resgates Que essa pessoa Tem Com essa pessoa Às vezes que Influencia ela Também Ou com Resgates Com coisas Para ela fazer Com Caridade Enquanto ela não Fizer muita caridade Não vai ser cortado Esses problemas Esses sacrifícios Ela tem que fazer Esse sacrifício Para ter essa vitória Que ela tanto Almeja Esse sucesso Mas para ter sucesso Ela tem que ir atrás Também dos planos Correr Buscar essa estabilidade Tomar iniciativa Se é emprego Mandar os currículos Se é amor Se comunicar Procurar Justamente Confiram com isso A carta Do envelope A pessoa Ela tem que se comunicar Para retirar As angústias Que tem dentro dela Ela tem que seguir Assim ó Ela não pode falar Assim Muito do amor Para os outros Quando ela fala Do amor para os outros Ela Atrai gente negativa Então ela tem que Ouvir mais os avisos Dos outros Também Bons conselhos E não cometer excessos Que nem diz Tanto no amor Como alguma coisa Vamos só abrir Mais três cartas Para clarear um pouquinho Nem todo mundo Vai ser Tá gente Ó Justamente Ela tem que finalizar A coisa do passado Mais no amor Que fala Mas pode ser Em outras áreas Pode ser A questão da prosperidade Dos ganhos Tudo O caixão O que que é É a colheita Né Mas a pessoa Não pode ficar parada Aqui na obsessiva Com ideias fixas Do passado Ela tem que ter Então assim Em resumo Uma parte Assim ó A pessoa A pessoa A pessoa não pode Dedicar muito A pessoas A pessoas Que não querem Muito bem Nela Ela tem que Controlar A agressividade Se amar Ter amor próprio Ver suas qualidades Pensar em coisas boas Em alegria Passear Ou pensar Coisas boas Para abrir Esses caminhos Esse é o montinho Número um Gratidão Espero que tenham gostado Por enquanto Vamos Ao montinho Número Dois Quem escolheu O montinho Número dois A pedra Pirita Vamos lá Em nome de Deus Jesus O que me impede Espiritualmente Opa Impede espiritualmente De vencer Vamos lá Vamos ver O que me impede Espiritualmente De vencer Em nome de Deus Jesus Vamos mentalizando Vamos se concentrando Até esse vídeo Claro que ele já é gravado Né Pra gravar Mas os demais Também vídeos Meus Quem vai assistir Vai virar Digamos Meu fã Meu seguidor Vamos se concentrando O que me impede De vencer espiritualmente Tanto no amor No emprego Ver essas questões Familiares Pessoais Toda a vida De vocês Que me impede Espiritualmente Vamos lá Um Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Sete Bom Aqui como nós estamos vendo São somente cartas Assim Que Nós vamos olhar Mais um negativo O que impede Espiritualmente Da pessoa De vencer Então claro São cartas Lindíssimas Que saíram Se fosse Numa leitura Iria dizer Que a pessoa Está apaixonada Por ti Apesar de Estar Sempre preocupada Se tu vai Largar ela ou não Ela quer Estabilidade Quer até Casamento Tudo Quer se Comunicar contigo Isso Mas aqui Nós vamos ver O lado Podemos dizer Assim O que impede Espiritualmente De vencer Vamos lá Então Bom A carta do sol Ela fala muito Assim De otimismo De ânimo De alegrias Tudo Então Ela fala também De espiritualidade Então assim O que impede Às vezes Tu Vencer Pode ser Uma certa tristeza Uma certa depressão Tem que seja Por alguns momentos Todos nós teremos Mas tem pessoas Que Tem mais Ou se prende Alguma época Alguma fase Aí impede Dela fazer Outras coisas Na vida Impede Dela agir Confira com a carta Aqui do homem Impede Ela de agir Na vida Cria Esses obstáculos Na vida dela Esses empecilhos Ela impede De ver Outras coisas De ver De outras formas De mudar De ser feliz Porque ela está Barrada Nas preocupações Dela Nos sentimentos Dela Ela está Parada Ela não Ela Ou ela exige Muito dos outros Ou ela é teimosa Ou ela não está Vendo as coisas Ou pode ser Uma pessoa perdida Sem rumo Então o que acontece Ela tem que agir Como eu disse Foram no amor Às vezes Tem outras pessoas Melhores Pode ser Que dê Qualquer Se for no emprego Procurar mandar Currículo A tua parte Tu fez Aí vai indo O que impede Ela espiritualmente De vencer Aqui a carta Da âncora Mostra justamente Essa Estabilidade Como é o lado negativo Nós estamos vendo É a insegurança Que a pessoa tem A pessoa não é segura Ela não confia No que ela faz No que ela pensa No que ela age No que ela é de bom Ela não confia Que ela tem uma mulher Um homem bonito Ela não confia Que ela tem qualidades Ela não se dá Digamos assim O respeito Que ela merece O valor Que ela merece Nem que seja Por alguns momentos Ou muito Eu diria Até muito Ou seja Ela deveria procurar Sempre as pessoas Não só Para quem tirou Mas sempre pessoas Que acrescentem Na vida Que respeitem Que amem elas Tu merece Todo mundo merece Na vida As pessoas A âncora Ela fala também Assim De um lado Assim Obsessivo Largar as obsessões No momento Tu largar Essas obsessões De depressão De não querer agir Porque está perdendo Tempo Depressão Ou Perdendo tempo Ou olhando Muitos vídeos Ou fazendo Ficando Fazendo coisas Assim Produtivas Ou que acham Que são produtivas No fim Bobagem No fim Não dá muito certo Rouba a tua energia Tito o tempo Do dia Deveria agir Mais Pensando Nessas coisas Boas Às vezes Também a nuvem Pode ser assim Brigas A forma de ver As coisas As preocupações Que nem Eu comentei Tudo Que pode A pessoa Entende Ela não tem Seria assim Ela não tem Uma individualidade Ou ela está sendo Muito individualista Muito Como se diz Ela está pensando Muito nela Ela também Tem que Não se matizar Não se sacrificar O anel Justamente Fala das parcerias O que acontece Às vezes Ela não fez Alguma parceria Ou Ela não fez Uma parceria Certa Com o amor Ou não fez Uma parceria Certa Nos negócios Ou não fez Uma parceria Certa Com Deus Está faltando Uma oração Espiritualidade Ou parceria Com o bem Às vezes E as cartas Também servem Para pessoas Também Que não Acreditam em Deus Mas acreditam Alguma coisa No tarô Ou menos Outras crenças Outras formas Isso é importante A pessoa Sim Aqui também A gente lê Para ateus Se bem Você está Acreditando No tarô Não sei Bem Estar Ateu O modo De explicar Foi em relação A Deus A espiritualidade De outras Outras espiritualidades Então Essa pessoa O que acontece Ela acredita Se saiu no anel Ela tem que crer Ela tem que crer Que as coisas Vão dar Certo De alguma forma Entendeu Mas ela tem que Fazer as parcerias Ou contato Por whatsapp Ou A gente está Um pouco perigoso Conhecer as pessoas Melhor Melhor Pessoalmente Eu vi Por amigos Alguém Que tu conhece Do passado Mais para Parcerias profissionais O amor Eu senti Para alguns Mas aqui Eu senti Muito pessoal Mais geral Talvez Até 90% Para parcerias Profissionais E a questão Por exemplo Do 27 O envelope É aquilo Que eu disse Falta avisar As pessoas Que tu tem Esse potencial Para tu doar Tanto no Mais no emprego Como no amor Para tu ter Essa estabilidade Para tu não se preocupar Não ficar perdendo Muito teu Tempo com homem Ou com depressão Coisas ruins Procure Vai tomar um passo No centro espírita A igreja De alguma coisa Muito bem Vamos para o último Montinho Esse foi o montinho Número 2 Gratidão Pedra pirita Bonita Muito bonita Pedra pirita É linda Vamos para o último Montinho Quartzo Branco Demorei um pouquinho Mais Mas já estamos Vamos finalizar Espero que vocês estejam gostando Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Fiquem tranquilos Também Para sempre acertar Quanto mais tranquilos Menos ansiosos E com Vocês poderem Desligar a TV Ou abaixar o volume Se concentrar Porque você tem que se concentrar Aqui Não adianta olhar o montinho Às vezes Esses montinhos Vão fechar Bater com a maioria das pessoas Tem alguns casos Que não vão bater Gente Porque assim São consultas Às vezes Personalizadas Particulares Individuais Saem mais certo Esqueça uma tiragem Para várias pessoas Então adapte-se A sua realidade Adapte-se Eu não faço consulta de tarot Só aqui para os vídeos Vamos lá Santa Sara Calir Bons espíritos ciganos Bons espíritos Santa Sara Calir Espíritos ciganos Deus Jesus Anjos Espíritos de luz Que impede espiritualmente Essas pessoas De progredir Em nome de Deus Jesus Que impede espiritualmente Vamos lá Bom Saiu de novo O homem As cegonhas As cartas são maiores Tem que cuidar Sempre para sair Os caminhos Deixa eu afastar um pouquinho Aqui Deixa eu só aproximar Levantar melhor O sol Acho que está bom Se precisar Ela tira mais cartas Vamos lá Bom Saiu de novo Tira mais cartas Tira mais cartas Tira mais cartas